Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo está aqui Pra curar o teu mal Ele tem a solução Pra tua doença mortal Te aceitará Jesus E verás que não morrerás Nesta doença é na alma Só Jesus pode curar O pecado te atormenta E você vive a chorar Até no centro espírita Já pôs-me consultar Lá não tem a solução Satanás está por lá A solução é Jesus Cristo Venha Ele aceitar Você está sendo vencido Pelo inimigo tentador Aceite a Jesus Cristo E serás um vencedor Jesus Cristo é o rei da glória Poderoso salvador Que salvar as pobres almas Neste mundo de honro